Ah para tudo, brabo das fininhas tá em outro patamar, valeu? O DJ VanderMont te chamo pra piscina Bom dia, bom dia O Mc Jajão te chamo pra piscina Bom dia, bom dia O DJ VanderMont te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Com o MC Jajão, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Com o DJ Vanderboda, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Com o MC Jajão, te chamo pra piscina Puxa a ropa de Vanderboda Vambora, amor Quando tu tá doidona, tu quer amor selvagem Tu quer amor selvagem Quando tu tá doidona, tu quer amor selvagem Tu fica taradona Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com o páscoa Cora com o páscoa Cê salda com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, a pé tá braba, pra elas entra no clima Pelas, 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 pelas Fula na piscina Puxa a tropa de Vanderboda Puxa a tropa de Vanderboda Bom dia, bom dia O DJ Vanderboda, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Com o MC Jajão, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Bom dia com o DJ VanderRota, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia O MC Jajão, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Com o DJ VanderRota, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia O MC Jajão, te chamo pra piscina Puxa a tropa de VanderRota Vambora amor Quando tu tá doidona, tu quem é amor selvagem Tu quem é amor selvagem Quando tu tá doidona, tu quem é amor selvagem Tu fica taradona Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com pás Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com pás Cora que 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 c Obrigado.